Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa série Animais Exóticos e Companhia, aqui no nosso canal Criador Pro. Hoje, com o tema as ringnecks, ou ringnecks, ou periquito de colar, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a origem, sobre as características, sobre genética. Lembrando que hoje a gente vai começar uma série, já que as ringnecks são os animais do momento, são o xodó da criação hoje no Brasil, o Depsitacídios. A gente vai começar hoje, dar o pontapé inicial para falar sobre ringnecks, nós vamos fazer uma série bem grande, bem legal sobre ringnecks, falando um pouquinho sobre tudo. Hoje nós vamos apresentar as ringnecks, vamos falar um pouquinho sobre características gerais, sobre as subespécies que existem, vamos falar um pouquinho sobre tudo. E nós vamos ter uma série bem legal aqui falando sobre ringnecks, nós vamos falar sobre reprodução, sobre manejo, alimentação, recintos, valores, genéticas, mutações, cruzamentos. Essa série vai ser bem longa e hoje é o pontapé inicial. Se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de ativar o sininho e compartilhar esses vídeos para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você conhece, para os seus grupos que você está inserido, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Além do nosso canal Criador Pro no YouTube, você também tem as nossas redes sociais, pode nos acompanhar, Criador Pro Oficial, e você também tem a plataforma Criador Pro, que é um site que a gente tem conteúdo que você se cadastra, gratuito, onde lá você vai ter séries inéditas, conteúdo inédito, cursos e muito mais. Ok? Lá tem uma orientação exclusiva para todos os criadores. Então não deixe de se inscrever, os links estão aqui na descrição. Lembrando que essa série de ringnecks vai ser uma série exclusiva aqui no canal Criador Pro, onde a gente vai falar coisas novas, coisas antigas, mas a gente vai mostrar muito conteúdo técnico, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o doutor Paulo, biólogo, formado há mais de 25 anos, criador de animais, criador comercial, criador amador, especialista em criação, licenciamento e legalização de criatórios comerciais, eu tenho especialização em biotecnologia, eu tenho mestrado em ciências florestais e zoologia, também tenho doutorado em genética e ecologia, principalmente com o meu PhD em ecologia de organismos biológicos voltado à criação de animais. Nosso canal foi criado já há mais de seis anos, o canal Criador Pro é um canal onde a gente trata sobre assuntos sobre criação, sobre manejo, sobre reprodução, sobre criação comercial, sobre legalização, onde você tem séries ao vivo na segunda-feira às oito e meia e na quinta-feira às oito e meia aqui no canal Criador Pro. E você tem conteúdo todos os dias sendo postados, todos os dias a gente posta conteúdo, séries inéditas, séries fantásticas, conteúdos inimagináveis. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar sobre a nossa série de hoje, que é Animais Exóticos Oportunidades, hoje nós vamos falar sobre as ringnecks, sobre o periquito de colar, a ave do momento, os psittacídeos do momento, todo mundo quer criar ringnecks, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos apresentar um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre as características gerais. Todo mundo pediu, muita gente vem pedindo para a gente falar sobre ringnecks, é o tema do momento, e a gente está preparando uma série fantástica, onde a gente vai ter vários conteúdos exclusivos sobre ringnecks. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é falar um pouquinho sobre os psittacídeos, de onde vêm as ringnecks. As ringnecks é um grupo de psittacídeos, na verdade, as ringnecks faz parte de um grupo de psittacídeos, que são encontrados amplamente em três regiões, principalmente na região africana e principalmente na região indiana, e ilhas anexas a esses países e continentes. É um grupo bem vasto aqui, em que nós temos uma série de psittacídeos voltados aqui, nós temos aqui o grande Alexandre, o cabeça de ameixa, os mustaches, nós temos uma série aqui de animais muito legais, muito interessantes. Muita gente cria esse grupo e as ringnecks, elas têm como característica principal ser um dos psittacídeos mais criados em todo o planeta, bem difundido por todo mundo, devido a ele ter várias mutações, uma facilidade de mutações referentes a isso. Então, quando a gente fala de ringneck, a ringneck pertence ao grupo dos paraquets, que são os periquitos e papagaios. Então, a gente está falando aqui de um grupo bem especial, que começa desde os periquitos australianos, e vão todos, a maioria dos periquitos de médio porte, de pequeno e médio porte. Em que nós temos aqui um grupo bem gigantesco, alguns bem conhecidos, como as Red Ramp, as Burkes, as Catarinas, os periquitos nossos da América do Sul, os grandes Alexandres, os cabeças de ameixa, os mustaches e as ringnecks, que fazem parte desse grupo aqui. Vou falar um pouquinho sobre as particularidades desse grupo aqui. Então, as ringnecks são originalmente distribuídas no norte da África e Índia. Tem o bico encurvado, por isso são chamados e são classificados como psittacídeos. Tem uma plumagem colorida, as aves são amplamente introduzidas em todo o mundo. É uma única ave da família dos papagaios e periquitos, que ainda estão em vida livre, tanto na África quanto na Índia e em parte da Europa. São muito procuradas no mercado por conta da sua grande variedade de tons que a espécie pode produzir, que a gente chama de mutações, e pelas devidas capacidades de combinação e retirar vários tipos de mutações diferentes. Tem uma beleza excepcional, muito barulhenta, tem uma capacidade, alguns representantes têm capacidade de repetir palavras, repetir sons, como papagaios, essa habilidade de falar, uma inteligência bem avançada, e ter uma obediência ao treinamento. Elas podem ser adestradas e podem ser muito bem criadas como animais de estimação, além de terem uma facilidade em se reproduzir em um ambiente ex situ, em um ambiente em cativeiro. Então, as ringnecks vêm se difundindo muito aqui no Brasil. Elas foram trazidas, importadas, mais de duas décadas. Lembrando que, dentro das ringnecks, nós temos as espécies que são chamadas espécies nativas, com a coloração original, e conforme elas foram se reproduzindo, se espalhando, e principalmente a reprodução em cativeiro, gerou cruzamento entre subespécies, originando várias mutações. E aí vai falar um pouquinho sobre mutações, vamos falar um pouquinho sobre as características fenotípicas, típicas, para quem não sabe, fenótipos são as características que a gente observa no animal, coloração, tamanho, forma, forma do bico, características da espécie, tá bom? Então, aqui são as ringnecks, né? Aqui nós temos algumas espécies nativas, né? Com várias colorações e mutações, tá bom? Então, a origem, né? Então, a gente já falou que a origem desses animais são periquitos das terras africanas, asiáticas e indianas, né? Principalmente África e Índia. São encontrados no nordeste da África, no Afeganistão, Índia, Sri Lanka, Nepal, por neocentral, China e Indonésia. É o periquito chamado periquito-rei, ou periquito-de-colar, em que nós temos quatro subespécies. Nós temos as subespécies africanas, que é a Psittacula cramere parviróveristris, nós temos a Psittacula cramere cramere, que é a mais conhecida, e nós temos as subespécies asiáticas, que são a Psittacula cramere malinensis e a Psittacula cramere borealis. São as quatro subespécies. Aqui no Brasil foram importados animais de todas essas regiões e todas essas subespécies. Vieram animais 100%, que a gente chama congenótipo ou pedigree, com características exclusivas de cada subespécie, mas também foram importados já híbridos, cruzamentos entre essas subespécies. Então, hoje no Brasil, a gente tem vários cruzamentos entre essas subespécies e cruzamentos entre espécies puras. É muito difícil a gente conseguir identificar, é muito difícil a gente ter um controle sobre isso. Se você quer, realmente, você deseja ter um criatório exclusivo de determinada subespécie dessas, com pedigree, quer dizer, com características realmente puras dessas subespécies, você deve procurar alguns criatórios que realmente trabalham com genética apurada, com o perfil de cada subespécie, e, principalmente, procurar fora do Brasil criatórios idôneos que criam essas subespécies puras, para poderem importar matrizes que sejam extremamente portadoras do pedigree, que a gente chama da raça pura, com características puras. Isso é muito importante para aumentar o pulo genético. Lembrando que, quando a gente tem uma espécie com várias subespécies, quando a gente fala em subespécie, a gente pode colocar muito parecido com raças, com pedigree diferentes, com características fenotípicas e genotípicas, genéticas e morfológicas, muito parecidas, mas com pequenas variações, isso aumenta uma carga genética e facilita o surgimento de mutações espontâneas. Por isso, as Wingnex são muito apreciadas devido à capacidade de se gerar mutações, à capacidade de surgir espontaneamente algumas mutações, e nós temos algumas cargas fenotípicas, e para explicar mais adiante, que o fenótipo são as características, as cores, as marcações, que são ligadas à parte genética de cromossomos autossômicos, nós temos características que são ligadas ao sexo, que a gente chama de fenótipos ou mutações sexo-ligadas, que estão ligadas ao cromossomo sexual e outras estão ligadas aos cromossomos autossômicos. Se você não entende muito bem esse linguajar, não fique preocupado, por quê? A gente vai ter uma live nossa, nós vamos ter um conteúdo falando sobre o Wingnex, basicamente falando exatamente sobre genética, falando e explicando toda essa terminologia, explicando todas essas características para você poder identificar e entender de uma vez por toda como é que funciona a genética, não só para as Wingnex, mas como para todos os Psittacides e todas as aves. E aí você vai conseguir entender de uma forma simples, de uma forma bem prática, como poder identificar determinadas características fenotípicas, determinadas mutações, se elas são autossômicas ou se elas são ligadas ao sexo, e como eu consigo montar cruzamentos que vão gerar uma maior eficiência em determinadas mutações. Vocês vão aprender isso em uma live, não na live de hoje. Hoje eu vou dar uma introdução bem simples sobre genética, mas eu vou estar mostrando para vocês uma live ou várias lives, porque não é um conteúdo que se fala numa única live, numa única apresentação. A gente precisa de vários conceitos, eu preciso entender bem o conceito de genética para mim poder entender como fazer cruzamentos genéticos que geram indivíduos de alto valor econômico. Até a nossa ideia é promover até um curso, quem sabe um curso gratuito, algum curso em que explique realmente como você vai fazer para aprender genética e cruzamentos genéticos com o Wingnex e com qualquer tipo de espécie. Aqui que a gente está falando, esses animais são originários aqui, são originários da Índia, países, Sri Lanka, Afeganistão e alguns países da Ásia, e também são ligados principalmente aqui no Noroeste, em toda a faixa central da África, vários países. E cada local desse nós temos subespécies. Então a gente tem várias características genotípicas, cargas genéticas diferentes que vêm e que surgem desses países. lembrando que nós temos algumas ilhas adjacentes, esses animais migram, eles tendem a tendência a migrar para alguns países da Europa, principalmente aqui, para poder procurar alimento, épocas reprodutivas, todas as aves procuram, de acordo com as mudanças climáticas, elas procuram se adaptar. E essas aves todas foram trazidas para a América do Sul. Foram importadas. Muitas foram importadas de forma ilegal, muitas foram importadas de forma legal. Então a gente tem hoje uma carga genética aqui no Brasil, bem difundida, como as Vengnex são amplamente distribuídas em todo o Brasil, se adaptam muito bem a vários climas e regiões, e elas são criadas por vários criadores, desde criadores comerciais, criadores profissionais e criadores amadores, que se reproduzem esse animal há vários anos. E hoje o Brasil tem uma boa carga genética, tem várias mutações, tem vários criadores muito bons que vão te fornecer animais com linhagens espetaculares. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as subespécies. Então dentro das subespécies, a gente tem a Pistacula cramary cramary, que é basicamente a ringneck original, que a gente tem aqui a plumagem, geralmente é verde, o peito e o abdômen debaixo das asas geralmente são verdes amarelados, a nuca e atrás da cabeça são azulados, possui uma faixa larga de cor preta que começa embaixo do bico inferior, da mandíbula inferior, onde tem o bico inferior, e ela se projeta ao redor do pescoço e vai até a parte de trás da nuca, uma listra preta. Ela é maior no início e depois ela vai diminuindo. E aí nós temos também uma faixa que sai da narina e vai até o olho, que é uma faixa roseada, um pouco mais escura. E logo junto com essa listra, com esse colar que passa ao redor do pescoço, nós temos uma mancha roseada, avermelhada, roseada, que também característica esse grupo. Uma das características mais importantes é a gente ter que observar muito bem o lado inferior das penas do rabo, que são as amareladas esverdeadas nessa espécie. O bico é vermelho, escuro, com pontas pretas. A íris geralmente é branca ou amarelada, e os pés são cinza dessa espécie. Então são ringnecks, são animais que vão medir em torno de 40 cm quando adultos, lembrando que por isso é chamado periquito de colar, devido a essa mancha. Lembrando, somente o macho tem essa listra, e essa listra só vai aparecer quando ele entra na maturidade sexual, entre os dois do segundo ano para o terceiro ano, as fêmeas não portam essa listra, não portam o colar. Então nós temos um dimorfismo sexual muito vidente nessas espécies que a gente consegue observar. É muito difícil a gente conseguir identificar, e a literatura do Brasil traz pouquíssimas imagens, a gente conseguiu pegar algumas imagens mais próximas do que a gente consegue mostrar como característica fenotípica dessas espécies. Subespécie Pistacuca cramere parvirostris, que é uma subespécie muito parecida, característica, ela é bem parecida com a ringneck cramere, mas a face é mais verde clara, ao redor dos olhos, ela tem uma característica de ser um verde bem mais claro, as penas do peito e do abdômen em ambos os sexos são marcadas por uma cor cinza clara, na parte superior, ela é um pouco mais opaca, próxima ao pescoço, e na parte superior do bico, ela é menor, um pouquinho menor o bico superior, também tem uma cor vermelha, só que é uma vermelha um pouquinho mais alaranjada, com a ponta preta. Então observe que todas essas ringnecks têm o bico, tanto o bico inferior é preto, quanto a parte superior, tem uma parte vermelha e uma parte da ponta do bico que é preta. Além de nós termos a ponta das asas desses animais, são mais amareladas, e nós temos essa parte superior, logo abaixo da mancha preta do colar, que a gente chama parte do pescoço, ela tem um cinza escuro, você consegue observar. Lembrando que essa cor verde da ringneck, que, na verdade, as ringneck, elas são chamadas de... Todo o animal tem depósitos de pigmentos correlacionados à epiderme, que acabam sendo passados para as penas. E a gente tem muita impressão de quando a gente olha para uma cor, achar que aquele pigmento está exatamente depositado nas penas. E isso não é verdade. Também vai ter uma live que a gente vai falar um pouquinho sobre essas características, principalmente para poder identificar as mutações. É que, na verdade, a maioria das ringnecks, a cor do pigmento é amarela. E a disposição do pigmento azul sobre as penas, alguns pigmentos cinzas e azuis, dependendo do espectro luminoso, dá essa cor esverdeada. Mas, na verdade, o fundo da coloração das ringnecks são amarelos. Ou azuis. Então, a gente tem essa característica de achar que um animal é de uma determinada cor, mas, na verdade, é uma refração da luz que determina determinadas características fenotípicas. Depois, nós chegamos às subespécies indianas, que é a Pistacula cramere borealis, que é semelhante também à cramere, só que é um pouco mais azul. O azul está um pouco mais restrito, numa faixa bem estreita da nuca atrás, logo acima do polar. Então, ele tem uma mancha bem azul, bem visível. A gente também tem penas do peito e do abdômen em ambos os sexos, com uma cor cinza mais clara. Então, dá uma tonalidade de um verde diferente na região do pescoço. Observem aqui que o peito tem uma coloração. Observem aqui, na parte de baixo é um verde diferente, e na parte de cima é um verde mais acinzentado, claro. E uma das características desse grupo de animais é que o bico é totalmente vermelho, tanto a parte superior quanto a parte inferior, bem claras, e não tem a ponta do bico preta. E é uma das maiores ringnecks, podendo chegar a 43 centímetros de tamanho. Então, é muito importante que a gente entenda que a parte tanto de cima quanto de baixo são bem vermelhas, sendo que na parte de baixo nós podemos ter uma marca de preto, mas bem pequena na parte da mandíbula inferior. E praticamente a mancha vermelha é bem clarinha, quase um branco azulado. Então, essa é uma das espécies que nós temos muito aqui no Brasil, que está sendo cruzada com as outras espécies. Tá bom? E, por último, a Psittacula crameri malinensis, que também é semelhante, a ringnec tradicional, mas geralmente é muito mais escuro. Então, o verde é mais escuro, a tonalidade de verde é bem mais escura devido à presença de um cinza por baixo. Então, a cor azul é bem característica na nuca. O bico de cima é totalmente vermelho e a parte de baixo é preta. E nós temos aqui a questão da parte de baixo, é muito maior, o bico é bem maior. É um dos animais bem maiores e podem não aparecer manchas vermelhas na ponta das asas, muito parecido com o grande Alexandre. É uma espécie, quase muita gente confunde essa aqui, só muda a cabeça do tamanho. Então, é muito característica. Então, aqui nós temos um exemplo da malinensis do lado esquerdo. O verde é muito mais escuro nas pontas das asas. O colar, a cabeça é muito maior, ele é um animal maior. do que aqui do lado direito, nós temos a cramele na tradicional. Observe que as características, o bico aqui, desde a parte superior até a parte inferior, é preto e aqui na outra é totalmente vermelho. Então, nós temos algumas características, não se preocupem que vocês, com o tempo, vão aprender, quando a gente vai falar mais sobre a ringneck. devido à grande procura, a gente vai criar uma série exclusiva sobre ringneck, falando sobre ringneck aqui, vai ter várias aulas, você vai acabar identificando. Lembrando que essa é a cor tradicional, verde, amarelado, com o colar, no caso dos machos, com uma mancha preta que vem desde a base do bico inferior, da mandíbula inferior, e vai até o final do pescoço, com a mancha roseada e na parte superior azulada. Observe que a ringneck tradicional, ela não é tão grande a mancha preta, enquanto nas mutações ela é muito maior. Então, aqui nós temos um representante bem marcado do Malenenses, que a gente achou uma foto bem marcante, bico bem vermelho, observe que tem uma mancha bem vermelha aqui, e nós temos um pouquinho de mancha vermelha. Observe que o cinza aqui do pescoço e o verde é bem mais escuro que o tradicional. Então, aqui essas primeiras características onde a gente apresentou as subespécies originais, sem cores e sem mutações, tá bom? Então, é muito importante que você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, se você gosta desse conteúdo, fique atento, que a gente vai ter uma série falando muito sobre ringneck, tá bom? Então, não se esqueça, né, de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Vamos continuar a nossa apresentação, vamos continuar falando sobre as ringnecks, que é o que interessa hoje. Hoje nós vamos fazer uma apresentação de introdução sobre as ringnecks. Lembrando que a série vai ser bem longa, ele vai fazer vários vídeos falando sobre ringnecks. Características, então. Então, o que distinga ringneck das outras espécies é só característica específica, que é ter esse colar ao redor da cabeça, com uma faixa bastante evidenta, que atravessa desde a mandíbula inferior até a nuca. Lembrando que ela pode ser maior, mais estreita, ela pode dar toda a volta ou chegar até um pedaço do pescoço. Lembrando que os machos e as fêmeas têm diferenças, né? Somente o macho tem o colar, as fêmeas não têm o colar. E, geralmente, o colar aparece a partir do segundo para o terceiro ano de vida. Lembrando que as ringnecks, os periquitos de colar, ou periquito rei, é um periquito bem longevo, né? Ele tem uma longevidade que vai de 34 a 40 anos de idade. A média do tamanho dela é de 40 centímetros, podendo chegar até 44 centímetros em alguns cruzamentos com subespécies. E o peso varia de 100 gramas até 250 gramas. Ele é um periquito. Se criado desde cedo, ele tem a tendência a ser dócil, se você tiver muita paciência e muito cuidado. Lembrando que as ringnecks, elas têm uma característica muito comum para quem quer criar esses animais como animais de estimação. A maioria das ringnecks, ela tem uma bipolaridade, ela tem, como a gente fala, ela tem uma característica de dupla personalidade. E isso é muito característico nos ringnecks. E nós temos, assim, N vídeos na internet falando, né? Mostrando ringnecks extremamente dóceis, que falam muito, que interagem muito. Mas essa quantidade é bem pequena. A porcentagem de animais que ficam nesse padrão e que falam muito e que interagem muito é bem pequena. Na faixa de 20% a 30% dos ringnecks. E nós temos uma diferença bem clássica nessa questão de machos e fêmeas, né? Os machos têm uma interação muito maior, eles conseguem conviver muito melhor com outros animais e eles têm essa tendência a falar um pouco mais e serem um pouco mais sociáveis. As fêmeas, elas são muito sociáveis também, são muito tranquilas, repetem palavras, elas falam, mas até o primeiro ano e meio, até o segundo ano, quando elas começarem a entrar na idade reprodutiva, elas tendem a uma tendência a mudar de comportamento. E essa mudança de comportamento, elas podem ser muito agressivas, elas podem morder, elas podem machucar, mesmo elas sendo criadas dóceis. E elas têm uma característica de não se adaptarem muito bem na época de reprodução com outros animais. A tendência é elas serem muito agressivas e podendo levar a óbito tanto o macho da ringneck até quanto outros animais de estimação que você possa ter. Então, você tem que ter um certo cuidado com as ringnecks, não é todas as ringnecks que ficam extremamente dóceis e que o mundo pessoal fica mostrando aí pela internet, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características também. Aqui nós temos algumas fotos de ringnecks, aqui nós temos, né, uma clear tail, cabeça branca, corpo azul, né, aqui nós temos uma violeta. As razões do seu sucesso. Então, quais são as razões do sucesso da ringneck, né? Então, é uma espécie que possui uma quantidade de mutações, que a gente chama mutações espontâneas que aconteceram através de cruçamentos sucessíveis, que podem expressar várias tonalidades de cores, tá? E nós temos as mutações autossômicas e as mutações ligadas ao sexo. Então, são mutações diferentes. Elas geralmente são fáceis de criar em cativeiro, se reproduzem muito bem, pode ter um acasalamento planejado, quer dizer, você pode forçar a montagem de casais, elas podem montar casais de livre e espontânea vontade, mas você pode direcionar acasalamentos e gerar diferentes colorações. Se você entender um pouquinho de genética, entender o que o seu animal porta e realmente o que ele porta, você consegue direcionar alguns cruzamentos para tirar algumas mutações e algumas cores que você tenha maior interesse. Hoje é muito importante para quem vai criar esses animais com o intuito comercial, é muito importante que você aprenda como fazer os cruzamentos para gerar indivíduos com características diferentes do que todo mundo tem. Uma facilidade na identificação da maturidade sexual, que é a disposição do colar, então é muito tranquilo essa questão de você entender a época de reprodução desses animais. Tem uma grande adaptabilidade e facilidade de você ser introduzido numa nova área, você mudar ele de local, quando a gente fala de você comprar animais que venham de várias regiões, ele tem uma grande facilidade em se adaptar a novo ambiente, aos novos recintos, a um novo clima, à nova alimentação, então é um animal bem rústico e com uma grande facilidade de adaptabilidade em vários tipos de recinto, em vários tipos de clima, em vários tipos de criatórios, em vários tipos de recinto. A única coisa que a gente sempre ressalta é que o problema maior das wingnecks são as fêmeas, na época de acasalamento, a gente vai falar sobre isso depois. E tem um alto valor agregado devido à beleza e às diversas mutações de interesse econômico. A gente sempre vai ter animais dentro de grupos, que nós temos os animais originários, que tem os fenótipos da espécie, e todas as mutações acabam agregando valor ao animal. Uma mutação nova, uma mutação diferente, umas mutações que não aparecem com determinada facilidade que você consiga ter, elas passam a gerar um grande valor agregado, muito grande. Quando a gente fala nesse sucesso reprodutivo, é porque hoje as wingnecks são os animais muito procurados, é uma sensação nos últimos dois anos, todo mundo está querendo criar a wingneck devido a uma explosão, muitos criadores querendo ganhar dinheiro criando o wingneck. Todo mundo quer ganhar dinheiro criando animais. E as wingnecks hoje, por incrível que pareça, são animais que estão na moda, são animais que estão de interesse econômico, muita gente quer comprar, quer criar a wingneck, tem muitos criadores atrás de matrizes, então você tem que, se você está pensando em criar a wingneck com o intuito econômico, com o intuito de realmente querer ganhar dinheiro, criar para manter uma renda e viver da criação de animais, lembrem, você precisa primeiro aprender sobre as espécies e você precisa entender que toda a criação comercial no Brasil, como a gente vem falando aqui no nosso canal, ela precisa começar da forma correta. A forma correta é qual? Procurar fazer o seu licenciamento ambiental, procurar suas licenças, procurar matrizes realmente que portem as características que você quer, saber fazer os cruzamentos corretos e realmente saber o manuseio e saber como comercializar. Então, começar da forma correta é a melhor forma e a melhor forma é buscar a legalização. Alguns estados a gente tem a obrigatoriedade da licenciamento ambiental, alguns outros estados a obrigatoriedade é mais tranquila, mas todos precisam de um licenciamento para poder comercializar, reproduzir e vender o wingnecks. Ok? Então, é muito importante você estar ali, ela tem uma grande vantagem econômica, é hoje, muita gente procura, como já tivemos em outras épocas outros psittacídeos, a wingnecks hoje é uma ave do momento, todo mundo busca criar wingnecks. Lembrando que você tem N criadores mais experientes, você tem que aprender o beabá e iniciar, por isso nós resolvemos criar essa série falando sobre animais exóticos, nós mostramos um monte já de psittacídeos, o último psittacídeo que nós mostramos foi o papagaio ecletos e agora nós vamos começar falando sobre as wingnecks. Então, as wingnecks a gente vai começar a falar e vai ter uma série bem completa para você que realmente quer criar wingnecks entender o básico para você iniciar essa criação. Ah, não esquece, você chegou agora, se inscreve aí no canal, deixa um like e divulga para todo mundo aí que a série vai estar só começando, a gente vai fazer vários vídeos falando sobre wingnecks. Quem nos acompanha aqui sabe que o nosso conteúdo é de primeira, é um conteúdo técnico e a gente responde todas as perguntas. Não esqueça de deixar suas perguntas falando sobre assuntos que você quer saber para a gente produzir um conteúdo exclusivo para vocês que estão acompanhando a gente aqui no canal. Então, aqui algumas espécies de wingnecks, algumas mutações, né? A cinza, a clear tail, aqui a cinza, aqui a verde, a lutina, cada fenótipo, cada cor tem uma característica diferente. Observe que a verde tem um colar bem preto, a lutina tem um colar só vermelho, não tem a mancha preta. Então, são características diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. As wingnecks, elas têm uma grande variedade, uma diversidade de alimentação muito tranquila, são animais bem rústicos que se adaptam muito bem a uma alimentação. Então, basicamente, a alimentação é a base de sementes, bagas, frutas, flores e néctar. Em cativeiro, você pode alimentá-los com uma mistura de sementes, que vai desde alpiche, paíncio, senha, girassol. Lembra que girassol sempre sem exagero para todos os quicidacídeos? Linhaça, castanhas, pinhões, milho verde, amendoim. E hoje, nós temos uma grande facilidade, nós temos rações estrusadas de ótima qualidade, nós temos farinhadas, nós temos uma série de suplementações que você pode estar dando como fonte de alimento para esses animais. Tanto fonte mineral, quanto fonte de proteínas, carboidratos, lipídios, nessas rações estrusadas de várias fábricas aqui no Brasil. Além disso, uma alimentação bem variada em frutas, legumes, verduras, como goiaba, maçã. Lembrar que maçã a gente tem que tirar as sementes, porque a semente da maçã é tóxica para alguns animais. Cenoura, pimentão, giló, beterraba, almeirão, repolho, todas as frutas e legumes elas apreciam muito bem. É importante que elas se alimentem para poder retirar os pigmentos que são os carotenoides, os beta-carotenos, para poder facilitar a impregnação e para você ter o fenótipo bem, as penas e a coloração do animal ficarem bem visíveis. Quanto mais saudável for a alimentação, quanto melhor for a nutrição desse animal, maior ele vai expressar a cor, quanto mais bonita vai ficar a cor desse animal, maior você tem um animal de grande beleza que atrai os seus compradores. Então, para cuidar bem da ringneck, você tem que garantir sempre um bom estar. lembrando que psitacídeos, animais de bico torto, do grupo dos periquitos e dos papagaios, a gente tem que ter sempre um enriquecimento ambiental. Eles precisam estar sempre quebrando, destruindo, mordendo, se movimentando, que isso eles fazem na natureza, eles precisam ter esse enriquecimento. Lembrando que é fundamental que eles tenham uma suplementação mineral e vitamínica muito bem regulada. Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem exames nutricionais para acompanhamento de nutrição, melhoria, acompanhamento hormonal, porque a alimentação vai determinar o ciclo reprodutivo e a quantidade de filhotes que o bem-estar do animal. Esses objetos que você vai fornecer, troncos de árvores, galhos, folhas, estruturas, para ela usar o bico, o bico cresce, ele é feito de uma queratina muito parecida com a nossa unha, só que uma queratina especial, em que cresce ela precisa fazer o desgaste e, principalmente, é muito importante para que ela reproduza em cativeiro condições mais próximas do meio ambiente para ela ter uma postura e uma reprodução mais facilitada. Lembrando que, no período de troca de penas, que vai depois da reprodução, geralmente no final de dezembro, janeiro, fevereiro, depende da região aqui no Brasil, muda um pouquinho, é muito importante a gente fazer uma reposição mineral e uma mudança na alimentação para facilitar a troca de muda, para não debilitar muito, já que ela vem de um período reprodutivo, já vem do período de desgaste e ela já entra numa muda de pena que desgasta ainda mais. Então, aqui é um cuidado geral. Final da reprodução, início da muda, é onde a gente tem que tomar o maior cuidado com esses animais, porque é onde baixa um pouco a imunidade, eles ficam mais enfraquecidos e é onde, geralmente, se instalam doenças. Então, para você evitar que tenha qualquer tipo de problema, é muito importante que você faça um acompanhamento nutricional e entenda cada fase da vida do animal, período de repouso, período de preparo para reprodução, reprodução e muda de pena, é muito importante você ter dietas, cardápios, nutricionais diferentes para suprir as necessidades do seu animal em cada período que você está passando. Como é que a gente faz isso? Vendo, acompanhando, estudando, você tendo um responsável técnico, biólogo, nutricionista que vai te orientar nesse caminho da criação e realizar os melhores acompanhamentos para que os seus animais em cativeiro consigam expressar o maior potencial que é a reprodução, gerar maior número de filhotes e, geralmente, filhotes saudáveis e que você consiga vender com maior facilidade. Aqui nós temos alguns exemplos de ringnecks. Observe que aqui a gente tem uma... Se olhando assim uma foto dessa, você consegue identificar várias tonalidades de azul, de verde, de amarelo, colorações dispersas em vários locais. Então, são vários tipos de animais com fenótipos diferentes que a gente tem que saber identificar que tipo de mutação é essa, que cor predomina aqui, qual é a cor que ela porta, se ela porta um só, uma mutação, se ela porta dois tipos de mutação que a gente chama de duplo fator, se é uma mutação ligada ao sexo ou se é uma mutação ligada à autossômica, é uma mutação espontânea, é uma mutação que você consegue replicar. Algumas mutações acontecem uma única vez, elas são espontâneas e elas não conseguem se replicar outras vezes. E algumas mutações você consegue replicar elas todas as vezes, sabendo fazer o cruzamento correto, tá bom? Então, cuidados especiais com as ringnecks, fator muito importante, eu já citei isso, ringneck, como muitos periquitos, que são muito energéticas, precisam de muita energia, gastam muita energia, não são animais quietos, são animais bem agitados, que voam, que gostam, né, de mastigar, gostam de roer, gostam de estar brincando, então, eles precisam ter um espaço, né, em alguns períodos precisam ter um espaço maior para voo, que aí você pode transformar, agrupar elas em viveiros coletivos para voar, para manutenção, por isso recomendo você sempre deixar vários brinquedos de madeira dentro do viveiro, que eles possam mastigar, além de poleiros, argolas, balanços, criar estratégias para ela poder conseguir seu alimento, então, para que ringneck viva bem confortável, é muito importante mantê-lo em uma área em que tenha acesso a sol, que tenha acesso à proteção à sombra, que tenha acesso ao banho, que tenha uma série de características muito importantes, tá bom? recomendado cuidados, principalmente com a limpeza dos recintos, é muito importante que você tenha cuidado com a procedência dos alimentos, que os alimentos não estraguem, que não sejam contaminados, lembrando que todos os alimentos geram zoonoses, podem entrar aí vetores, podem entrar aí bactérias, e você pode ter os animais doentes e levar a óbito e poder se proliferar uma série de doenças dentro desse grupo. E lembrando que as ringnecks são animais que durante o período reprodutivo, quando elas entram no período reprodutivo que começa, varia de local do Brasil para local, começa agora no meio do ano e vai até janeiro, elas mudam de comportamento, principalmente as fêmeas que passam a ser muito agressivas e pode acontecer acidentes, brigas, mutilações, pode acontecer morte dos animais, então você tem que tomar muito cuidado que as ringnecks têm essa bipolaridade, elas podem estar muito boas, de repente elas mudam de comportamento, principalmente as fêmeas, tá bom? Aqui outras mutações, aqui um azul, vamos falar um pouquinho sobre genética, só vou dar uma introdução sobre genética, eu não vou falar, depois vai ter uma aula só falando sobre genética, tá? Então, quais são as maneiras de herdar os fenótipos, as características? Então, hoje nós temos mutações que são fenótipos, características, que são ligadas ao sexo, por exemplo, o gen lutino e canela, que é ligado ao sexo, nós temos as características autossômicas, que elas são dominantes ou recessivas, quando a gente fala em dominante, que ela se sobrepõe, elas dominam as demais características, né? Que a gente pode falar aqui da coloração cinza e verde, sendo que a dominância ela pode ser completa e incompleta, se ela for em homozigose, a gente vai ver isso depois, ela é dominante e completa, se ela for em heterozigose, quer dizer que ela porta um gene recessivo, ela é incompleta. E nós temos o recessivo, o recessivo, ela só se expressa quando o animal recebe o gene recessivo, tanto do pai, quanto da mãe, ele é um animal que tem uma característica recessiva, então geralmente ela tem que estar duplicada e a gente está falando aqui da coloração azul e da arlequinha, algumas outras também, como as clear tails, também são assim. As mutações primárias são aquelas que ocorrem nas cores autossômicas e nas cores ligadas aos sexos, fora do padrão natural. Elas são obtidas geralmente espontaneamente através de cruzamento entre variantes ou animais que portam genes diferentes, se eu tiver, por exemplo, um animal dominante incompleto, que ele é portador de um gene recessivo ou dois animais que a gente chama de heterozigotos, se a gente cruzar esses animais de heterozigotos, eu posso ter um animal recessivo, ele posso ter um animal que surja com uma característica recessiva, com uma mutação, ou, por exemplo, se é uma mutação ligada ao sexo, eu posso ter, geralmente, nas aves, a mutação ligada ao sexo é diferente da nossa, o macho, geralmente, ele é o portador, ele que tem o gene duplo e a fêmea apenas tem um único gene ligado ao cromossomo X, então, as fêmeas, ou elas têm ou elas não têm a característica, os machos têm, ou eles portam, ou eles têm a característica, quando ela é ligada ao sexo. Então, a gente tem uma série de mutações aqui, não dá para explicar tudo porque você precisa entender os conceitos de genética para vocês poderem entender como acontece basicamente essa reprodução. A gente vai explicar uma aula só sobre isso, aí vocês vão ficar especialistas em genética de ringnecks ou de todos os animais, a gente vai falar sobre vários grupos de animais, mas as ringnecks, como é o assunto do momento, é o que a gente vai falar um pouco mais sobre ringnecks, sobre cruzamentos e sobre como identificar e como saber montar os cruzamentos corretos, tá bom? Então, aqui nós temos as mutações, então nós temos aqui em cima as colorações originais, tá? Então, eu tenho aqui o verde, o azul, o cinza, o lutino, o albino, que são as características, geralmente a cor verde é a cor tradicional e aqui são algumas mutações autossômicas ligadas, né? Umas ligadas ao sexo e outras ligadas ao cromossomo normal. Depois eu tenho a oliva, o verde, o cinzento, o cobalto, o violeta, a malva, os creminos, as violeta pastel, o azul pastel, cinza pastel, pali de azul pastel, pali de cinza pastel, malhado, malhado verde, violeta, né? As câncer cinzas, os pali dos cobaltos, os clear tails, aí tem uma quantidade gigantesca de mutações e essas mutações podem ser espontâneas, acontecerem ao acaso, ou você pode, através de cruzamentos direcionados, quando eu sei o que cada animal porta e a gente consegue fazer cálculos de qual é a chance dos filhotes poderem nascer com essas características. E eu ainda posso montar cruzamentos mais assertivos, aumentando a chance de determinadas mutações acontecerem. Claro que é um mundo bem gigante, eu não tenho como mostrar todas as mutações de todos os grupos diferentes fenotípicos que existem, porque tem as turquesas, tem várias cores aqui misturadas e algumas mutações novas que vêm acontecendo. Mas cada animal, de acordo com a sua mutação, tem um valor econômico maior. As wingnecks, elas começam a ter valores desde 600 reais até 20 mil reais, dependendo da mutação, do que ela porta, do qual o genes, principalmente os machos, que carregam os duplos fatores e são mais fáceis ainda de você ter tanto o macho quanto a fêmea, mas os machos são mais interessantes. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cruzamentos. Quais são as maneiras de herdar características? Vou citar apenas uma cor, que é a cor azul. Vou explicar só uma genética bem rapidinha aqui, algum exemplo, só para vocês conseguirem entender a questão da genética e depois eu vou ter uma aula só que eu vou explicar tudo sobre a genética de wingnecks. Por exemplo, os azuis. Nós temos dois tipos de azul. O azul verdadeiro, que inibe totalmente o pigmento amarelo, que a gente chama azul dominante, e eu tenho o azul pastel ou turquesa, que não consegue fazer a eliminação total do amarelo, que a gente chama de heterozigoto, que é um azul que não se manifesta, ele não é dominante em relação ao azul verdadeiro. Ambos são genes autossômicos, recessivos, sendo que o azul pastel exerce dominância sobre o azul verdadeiro, quando estão juntos. Ok? Então, quando esses genes são combinados com o gene verde, nós temos as seguintes possibilidades. Por que o gene verde? Porque o verde é o mais comum, quase todos os animais portam, a maioria das wingnecks, elas vêm da origem verde. Então, o verde, ele sempre é uma cor meio que neutra que você pode testar com o verde para ter algumas mutações. Então, o verde ali, o Vzão dominante, o azul verdadeiro, Vzinho recessivo, o VP, é o azul pastel ou turquesa, e quando eu tenho os dois dominantes, Vzão, Vzão, é o verde normal, que é o verde puro, que a gente chama o verde tradicional ou o verde silvestre. Então, eu posso ter, baseado nesses genes, aqui a gente está falando de um único gene, de uma única característica, de uma única cor, verde, azul verdadeiro, azul turquesa e o verde normal. Eu posso ter o V dominante e o Vzinho, lembrando, fenotipicamente é um animal verde, o verde domina as outras cores, mas ele é portador de azul verdadeiro. Eu posso ter o Vzão dominante, VP, ele é fenotipicamente verde, mas ele é portador de verde pastel, de azul pastel. O Vzinho, o Vzinho, que é o recessivo, fenotipicamente ele é o azul verdadeiro. O Vzinho, o Vzinho, o Vzinho, o VP, ele é fenotipicamente o azul pastel, mas portador de azul verdadeiro. E o VP, ele é fenotipicamente azul pastel. Eu vou explicar esses cruzamentos para vocês entenderem na próxima aula, mas aqui é só um exemplo. Nesse caso, o verde e o azul são características muito interessantes. a partir dessas mutações é que a gente tem as outras. O rutino também é legal, o albino também é uma cor bem legal para fazer mutações, o cinza, o canela e outros, a gente vai estar falando ao longo de uma aula exclusiva sobre mutações e sobre cruzamentos genéticos. Então, o que eu preciso saber sobre genética? Que eu tenho genes dominantes, genes que são autossômicos e genes que são ligados ao sexo. E aí eu preciso entender o que é gene autossômico, o que é gene dominante, o que é gene recessivo, o que é heterozigose, o que é portar determinada característica. Quer dizer que o indivíduo, ele tem um genótipo, tem um fenótipo, mas ele porta outra cor. E a chance de eu pegar um portador de uma cor com um portador de outra cor e sair aumenta a chance. Então, a gente vai estar falando sobre isso e explicando isso numa próxima aula. O que fazemos repetidamente a excelência não é um ato, mas é um hábito. E o Dante? Esse provérbio, essa fala, é muito importante porque você não nasce sabendo as coisas. A gente precisa aprender a fazer, aprender a repetir e aí a excelência não vai ser o acaso, e sim um hábito. Se você souber bem sobre todos os animais, saber fazer os cruzamentos corretos, saber sobre genética, você vai ter um acerto muito grande na criação de ringnecks. Se você gostou, está gostando do nosso conteúdo, se você está aqui, está nos seguindo até agora, é muito importante que você entenda que essa é a primeira aula sobre ringnecks, onde eu apresentei um pouquinho a origem, falei das subespécies, mostrei um pouquinho sobre as características mais importantes e falei um pouquinho sobre genética. Lembrando que a gente vai ter uma série de aulas, uma série de lives falando sobre ringnecks. se você quer saber bastante coisa sobre ringnecks, deixe as suas perguntas aí nos comentários. Se você não está assistindo o vídeo nosso ao vivo, deixe a pergunta, fala os assuntos que você quer saber, que a gente vai montar uma aula especial. Lembrando que aqui no nosso canal, você pode fazer perguntas e a gente responde tanto ao vivo quanto depois a gente grava conteúdos falando sobre isso. Então, não esqueça, toda segunda-feira e quinta-feira, aulas ao vivo, onde você pode participar e perguntar e tirar suas dúvidas ao vivo. E todo dia tem um conteúdo novo, tem um conteúdo que a gente prepara com muito carinho para vocês. Lembrando, gente, se vocês querem uma orientação completa, assistam os nossos vídeos. Lembrando que tem uma série de vídeos aqui falando sobre criação, sobre espécies, sobre animais, sobre nutrição, principalmente sobre legalização, sobre criação comercial. Se você quer ser um criador comercial, quer ter uma orientação, desde o planejamento, desde a escolha da montagem da infraestrutura, das plantas arquitetônicas, de todo o processo de licenciamento, de todo o processo de legalização do seu criatório, como montar os casais, genética, mais orientação para a venda, tudo, né? Tem um pacote fantástico aqui embaixo, que é o Criador Pro 4.0, o negócio da sua vida. Clica ali, vem falar com a gente, nós temos o nosso telefone que é o 926-923-0520. vem falar com a gente, que a gente tem o maior prazer em estar apresentando para vocês tudo sobre o Criador Pro, tudo que você pode ganhar sendo, né? Fazendo parte aqui do Criador Pro. Lembrando que esse conteúdo, ele é ao vivo, é gratuito, está nos seguindo aqui nos canais, seguindo as nossas redes sociais, seguindo na plataforma, que você vai ter um conteúdo sempre fantástico. A gente está sempre aqui para tentar trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Beleza? Então, um abraço a todos, tchau, tchau, e até a próxima live.